Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Yara Morena, tenho uma mini mercearia aqui na minha casa. Aqui a gente troca dicas, ideias, fala sobre comércio, eu falo pra vocês também um pouquinho da minha rotina aqui de casa, do trabalho, dos meus filhos, minhas comprinhas. Mas hoje, nesse vídeo, quero mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui pra minha mini mercearia. Tá tudo aqui no chão mesmo, tá? Porque foi uma correria, gente. Eu fui correndo no meu horário de almoço, fui até o centro da cidade, fui em três lojinhas, sabe? Fui não real em duas casas de doce, porque em algumas tinha algumas coisas, outras tava faltando, aí eu fiquei procurando. Mas graças a Deus, deu tudo certo, deu tempo. Deixei as coisas aqui, aí agora vou tá mostrando pra vocês, vou tá organizando. Já limpei os armários, já lavei os potes, que estava com o restante de doce, né? Tá tudo bonitinho, limpinho. Aí eu vou tá mostrando essas comprinhas aqui pra vocês. Comprei ovos também. E vou colocar tudo no lugar, aí depois de tudo arrumadinho, eu mostro pra vocês o resultado, como ficou toda a organização. Porque até então, gente, tava muito difícil encontrar algumas coisas aqui. Ainda não foram todas que eu encontrei, né? Bastante coisas. Eu fiquei de cara, estava faltando nas casas de doce. Tanto é que eu tive que andar, né? Em outras, pra poder encontrar o que eu queria. Aí o que eu encontrei assim, né? Que eu sei que tem saída aqui, na minha mini mercearia. Porque aqui, até então, na minha rua, onde eu moro, né? Tem bastante movimento de crianças, tem bastante... E eles já são bem acostumados aqui comigo, né? E eles sempre... Eu sempre trago as mesmas coisas, que são coisas que eu sei que sai, que não vai ficar parado. Que são as coisas que eles mais procuram aqui, que eles mais gostam. Que é o doce de cone, que é essa bala aqui de mastigável de hortelã, que é perulitinho de coração, chiclete. Então, eu sempre mostro pra vocês, quase sempre, nas minhas comprinhas aqui pra mercearia, as mesmas coisas, tá? Porque eu invisto mais em coisas que eu sei que sai, que tem boa saída. Então, essa parte aqui, ó, sai muito bem. Ficou faltando ainda bastante coisas que não tinha. Essas duas caixas aqui de suspiro, foi as últimas que tinha. Aí eu já trouxe essas duas, que uma é de chocolate e outra de doce de leite. Salgadinho também só tinha essas unidades. Ainda eu trouxe um pouco da partilheira que tava ali na sacolinha. Que, tipo assim, chegou na terça, mas sai muito rápido, né? Como o preço é bom, é cinquenta centavos, então super compensa. Porque eu ia pegar na casa de doce, gente, mas na casa de doce tava sete e cinquenta. Aí eu falei, não, vou primeiro lá na um real. Se não tivesse esse salgadinho na um real, mas eu encontrei, eu voltaria, né? Na casa de doce pra pegar o de sete e cinquenta mesmo. Mas graças a Deus ainda eu dei sorte de achar esses daqui. E sai assim, gente, ó, rapidinho voando. Então vamos começar por aqui. Bom, esse salgadinho eu trouxe dois de pizza, que foram só esses sabores que tinha lá, né? Na lojinha de um real. Eu trouxe dois de pizza, um de requeijão e esses soltos aqui que foi de churrasco. De churrasco eu acho que eu trouxe doze ou quatorze. Como é cinquenta centavos cada um, né, gente? Super compensa, porque eu revendo aqui a um real a unidade. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Aí aqueles dois milho de pipoca também eu trouxe, porque sempre alguém procura aqui milho de pipoca, sabe? Pra comprar. Aí eu trouxe pra ter. Ali tem três unidades. É porque eu tô sentada um pouquinho longe, né? Então o calor aqui agora, gente, vocês não tem noção. Essa paçoca aqui, gente, tem muita boa saída aqui também. E ela é uma... Opa, tá de ponto cabeça. Ela é uma delícia, gente, essa paçoca aqui, ó, caseira. É maravilhosa, muito boa. Só que aqui, bom, como faz muito tempo que eu compro ela, eu já percebi. Se eu deixar ela na geladeira, ela fica macia, gostosa. Agora, se eu deixar ela aqui no armário, ela resseca, fica dura que nem um pau. Então agora eu já descobri esse segredinho, né? Eu coloco ela dentro dos potinhos e deixo ela na geladeira. E chega alguém aqui querendo paçoca, eu vou lá e pego da geladeira, sabe? Aí ela tá macia, gostosa, sabe? Com um sabor maravilhoso. Aí eu sempre agora tô deixando ela na geladeira. Porque aqui também, como tá fazendo bastante calor, né? E chove ao mesmo tempo e fica mormaço. Mas eu descobri isso. Eu deixei na geladeira pra fazer um teste por acaso e deu super certo. Porque eu tava deixando elas aqui no armário e ela tava ressecando muito, né? Porque até então a minha sala só tem uma porta. Não tem janela. Porta, né, gente? Bem interior. Não tem janela. Então eu tô fazendo isso agora. Aí depois que eu colocar tudo no lugar bonitinho, nos potinhos, eu mostro pra vocês, tá bom? Aí eu trouxe... Gente, ó, agora já são 15 pras 10. Eu não vou lembrar mais preço de nada, né? Mas o que eu lembrar, eu falo pra vocês. A paçoca foi 10, tá? Eu pagava 9. Como algumas coisas aqui... A maioria das coisas, né, teve aumento. Então foi 10 reais. Aí eu comprei essa goma também, da Docili. Tá bom? É uma delícia, né? Vem 30 unidades. Ixi, agora eu não me lembro, gente, qual que foi o valor. Aí aqui... A paçoca aqui eu revendo a 50 centavos, tá? Essa daqui que vem 50 unidades. E a goma aqui, gente, eu não me lembro. Eu tenho que ver na notinha. Mas eu não me lembro o valor. Aí eu revendo a goma aqui a 75 centavos, tá? Aí eu comprei essas gominhas aqui também, de saquinho. Que eu lembro que tava... Vem 24 unidades, ó. Tava super em conta lá. Não lembro se era 6,90 ou 7,50. Alguma coisa assim. Aí eu vou calcular certinho, tá? Pra ver pra quanto eu vou estar revendendo ela. Aí eu trouxe dois frigelos. Um de morango e um de menta. Esse, eu lembro, foi 6,90. Aqui eu revendo ele a um real. Aí eu trouxe também... Duas caixinhas de docille. Tipo o Finney, né? Imitação do Finney. Aqui eu vendo ele a um real. Eu acho que foi 6,90. Não me lembro, não tenho certeza. Essas daqui. Aí eu comprei esse chiclé aqui. Tá bom? Ele é novo aqui. Mas pela carinha assim, parece ser muito bom, né? Porque ele é recheado. E esse era o que mais estava em conta lá. Ele vem 200 gramas. Mas sempre vem 40 unidades. E aqui eu revendo a 10 centavos, tá? Nesse daqui, eu paguei 3,25. Esse era mais em conta. O outro que tinha lá era 3,80. Aí eu resolvi por trazer esse mesmo. E do outro que eu sempre trazia aqui para o comércio, não tinha. Tá em falta. E ele também não tem previsão de quando vai chegar. Então, eu trouxe esse de uva. Esse daqui de pinta-língua azul. Esse daqui de uni. Que é estilo esse daqui, né? Eu acho que é da mesma marca da Docili também. Esse daqui de tutti-frutti. E esse daqui de morango. Aí as balinhas de frutinha, eu trouxe essa. Que eu achei lá em continha. Essa estava 4. Que as balinhas também subiu. Aí eu trouxe 3 pacotes. Tá? De frutinha que sai bem também. Essa daqui que eu costumava trazer. Que custava 4 reais. Agora está 4,50, gente. Aí eu só trouxe uma, né? Até porque eu peguei 3 dessas daqui de 4. Então, vai dar para quebrar um galho por enquanto. Aí, continuando aqui. Eu trouxe daqui. Já é de outra casa de doce, né? Porque um pouco eu comprei nenhuma. Um pouco não real. E um pouco em outra casa de doce. Aí esse daqui é docinho de batata doce, né? É uma delícia, gente. Eu amo. Vem 50 unidades. Eu paguei. Foi 12 reais. E eu vou estar calculando o preço. Se eu vendo a 75 centavos. Ou a 50 centavos, tá? Aí depois eu informo para vocês no outro vídeo. Essas goiabadinhas. É bolinho, né? De goiaba. Ai, gente. É gostosinho. Comprei na 1 real. Foi 50 centavos cada um. Vem na caixa 15 unidades. A caixa saiu, se eu não me engano, por 7,50. Aí eu vou estar vendendo aqui. Paguei 50 centavos cada um, né? Vou estar vendendo aqui. Vendendo por 1 real. Aí eu só trouxe uma. Tinha vários sabores, tá, gente? Eu só trouxe uma para fazer um teste aqui. Para ver se vai ter boa saída, né? Que aí eu vou mostrar para as crianças, né? Falar que tem. Porque geralmente, quando as crianças que vêm aqui comprar para mim, comigo. Eu gosto de mostrar para eles. Colocar eles aqui para eles verem o que tem, sabe? Para eles ficarem estigados, tal. Da próxima vez já lembrar, tal. Então eu faço isso com as crianças. Porque geralmente os adultos já vêm aqui querendo comprar as coisas que é certo, né? Que é um bombril, um detergente, uma água sanitária. Ou já tem o doce que eles gostam mesmo. Os adultos aqui, o meu recorde de venda com eles é paçoca, bala. A bala de hortelã mastigável, frisgeos e cone. Gente, cone aqui para os adultos vende mais do que para as crianças. Aí continuando aqui. Aí essa bala aqui, gente. Tem muita boa saída aqui. Vocês não tem noção. Sai muito bem. Eu revendo também todas as balas aqui a 10 centavos, tá? E assim, eu pagava 4 reais nela no pacote. Agora já está 4,50, né? Mas eu vou mantendo a meu preço, tá? 10 centavos. Aí eu trouxe dois pacotes. Esse pirulitinho aqui de coraçãozinho, gente do céu. Tem muita boa saída aqui para as crianças. Esse daqui vem 50 unidades, tá? Esse daqui é do mais fininho, ó. Esse daqui eu vendo 10 centavos. Sai que nem bala. Agora esse outro aqui, esse daqui de 50 unidades eu trouxe dois pacotes. Agora esse daqui é um pouquinho mais grossinho, tá? Na hora que eu estiver guardando eu mostro para vocês a diferença. Esse daqui é um pouquinho mais grossinho. Naquele ali eu paguei, eu pagava nele 2,95. Ele também subiu, tá? 3,25. Gente, tudo até não aumenta. É impressionante. Aí esse daqui eu não... Não lembro quanto que eu paguei. E esse daqui vem bem poucas unidades, tá? 180 gramas. Não chega a vir... Eu acho que 50 unidades. Eu não me recordo quando eu paguei, mas foi 2 e pouquinho. Quase... Eu acho que foi 2,50, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Eu me recordo, gente. Mas esse daqui, como não é tão fininho igual aquele... Esse daqui eu acho que eu vou vender a 75 centavos, tá? Aí eu trouxe também esses dois pacotes de pirulito, que estavam 5,50. Esses eu me recordo. Tá? Eles têm chicletinho. É recheado com chiclete. Vem 50 unidades, ó. E aqui eu também vendo eles a 50 centavos. Que não tinha do grandão que eu sempre trago, né? Aí eu trouxe desse pequenininho mesmo para as crianças ter alguma opção, né? De pirulito não ficar sem. Foi 5,50 cada pacote. Aí eu também comprei essa caixa de suspiro, de doce de leite. Gente, aqui vende super bem. Cone e... Eu suspiro. Aqui vende super bem cone e suspiro. Essa caixa aqui é de doce de leite e aquela ali é de chocolate. Aqui eu revendo a 50 centavos. Acaba assim, ó. Rapidinho. Glória a Deus, né? Então, essas duas eram as últimas que tinha. Gente, e eles também agora não têm uma previsão que vai chegar. Fui em uma casa de doce, não tinha. Aí eu tive que ir em outra. E eu encontrei só essas duas. Aí eu já resolvi trazer, né? Para não faltar. Porque aqui o pessoal estava muito atrás, me cobrando muito. Aí eu já tinha falado para eles, né? Que eu já tinha entrado em contato com a loja. Que não tinha encontrado. Que eles também não tinham previsão de quando ia chegar. Aí, graças a Deus, eu consegui encontrar essas duas únicas caixas. Aí eu resolvi trazer. Foi 18. Eu pagava 16,90. Já está 18. E alguns quebradinhos. Foi isso. E suspiro não tinha, né? Então, trouxe esse. Aí, isso daqui eu comprei na hora do meu almoço, tá? Isso daqui, ó. Vocês estão vendo. Fui correndo, comprei. Vim aqui em casa correndo. Deixei as coisas. Comi alguma coisa correndo. E desci, fui para trabalhar. Aí, na volta. Na hora que eu saí do meu serviço, eu fui comprar mais leite. Eu comprei seis unidades. É que eu já vendi, tá? Agora à noite. Que eu estava só com um. Aí, eu peguei mais seis. Aí, eu já vendi. Aí, só ficou aqueles quatro ali. Que eu já estava tudo arrumadinho aqui para eu fazer vídeo para vocês. Aí, eu comprei esse miojo também. Que o meu aqui tinha acabado. Aí, eu comprei esses daqui. Esses pacotinhos com quatro. É três e... Cinquenta. Alguma coisa assim, gente. Eu não me lembro direito. Eu sei que cada miojo, para mim, saiu oitenta e cinco centavos. E aqui, eu revendo ele a um e setenta e cinco, tá? Aí, peguei essas duas cartelas de ovos também. Porque eu queria dos ovos grandes, né? Não tinha. Vai chegar quarto. Eu já deixei duas encomendadas. Aí, eu peguei dessas daqui mesmo. Só para não faltar. Porque também, muita gente vindo atrás de ovos. Como eu pegava ovos todas, quinta-feira, né? Com o moço, o oveiro passava aqui na rua. Eu já pegava com ele, né? Toda quinta-feira. Como agora eu estou trabalhando, não estou mais vendo ele. Então, está complicado. E eu estava sem ovos. Aí, o pessoal vindo atrás direto. Aí, lá no meu trabalho, na avenida, tem uma quitandinha lá perto. Aí, eu fui lá hoje, conversei com ele. Ele entregou aqui para mim. Seis horas depois que eu cheguei de serviço. Por isso que está tudo embaladinho assim, bonitinho. Como está fazendo muito calor, né, gente? Eu vou deixar na geladeira, né? Para não perder aqui. Porque se eu deixar aqui na sala, né? Onde é a minha mercearia, eu vou acabar perdendo. Então, as comprinhas de hoje, gente, para mercearia foram essas. Falta muitas coisas ainda para eu comprar, né? É que uma correria é louca, gente. Mas, assim que eu for comprando, eu vou mostrando tudo para vocês. Agora, eu vou colocar tudo isso daqui no lugar. Depois, eu mostro o resultado para vocês. Tudo bonitinho, organizadinho. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa seu like, ó. Amiga que amiga, deixa like nesse vídeo antes dele terminar, hein? Agora, eu vou colocar tudo aqui no lugar. Tá? Nos potinhos bonitinhos. Colocar os miojos, guardar também o leite. Meus potinhos estão tudo ali, ó. Que eu coloquei ali, que eu limpei o armário, passei álcool. Aí, eu mostro o resultado para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijos. Bom, meus amores, vou mostrar para vocês agora como acender a luz aqui. Como ficou tudo organizado aqui, bonitinho. Os doces, né? Preciso, urgentemente, estar colocando a outra partilheira aqui. Tem uma lá fora e uma no quarto dos meninos, né? Vou ver qual que eu uso para estar voltando aqui no lugar. Porque as coisas estão ficando meio que apertadinho, né? Aí, eu preciso de mais espaço. Aí, depois que eu conseguir ver o que eu faço com aquelas baguncinhas que estão na partilheira, eu acho que vou pegar lá de fora. Aí, eu coloco aqui. Depois que estiver tudo arrumado, eu mostro para vocês em outro vídeo, tá bom? Mas, hoje, eu quero mostrar para vocês como ficou aqui a organização dos doces. Ficou um pouco meio que tumultuado, meio apertadinho, mas, né? Está valendo. Os cones ficam aqui. Como eu trouxe cone de chocolate e de doce de leite, né? Sobrou um pouquinho. Está no potinho guardado. Que não coube todos. O cone eu revendo aqui a R$0,50. O doce de abóbora e de batata doce também R$0,50. Também sobrou um pouco, tá? Está guardado dentro do potinho fechado, bonitinho. Daqui é o fine. Coloquei aqui nesse potinho. Né? Eu revendo aqui a R$1,00. Daqui é os docinhos que eu trouxe da R$1,00, que eu paguei R$0,50. Estou revendendo ele a R$1,00. Ali é um pouquinho de salgadinho, um pouquinho de bolacha. A bolacha eu revendo aqui a R$1,75. Salgadinho R$1,00. Aqui atrás é um fardo de salgadinho. Aqui tem mais salgadinho. Aqui é o miojo. Coloquei eles aqui nesse cantinho. Aqui é o meu álcool. Aqui é o leite. Aqui eu coloquei os sucos. Né? Sucos aqui também eu pago R$0,50 na lojinha de R$1,00. E revendo aqui a R$1,00. Suco aqui, gente, tem muita boa saída. Sai muito bem. Aqui ficou as balas. Balinha de fruta. Revenendo a R$0,10. Balinha de hortelã machigado também a R$0,10. Esse pirulitinho aqui. Eu revendo. Eu comprei ele a R$5,50, né? O pacote. Vem 50 unidades. Estou revendendo ele a R$0,50 também. Essa balinha também a R$0,10. De fruta. Chiclete. R$0,10 cada um. Fósforo. R$0,50. Oi! Tenho. Tenho. Você quer que sabor? Tem de o que. Hã? O que tem? Tem de pizza, requeijão e churrasco. Oi, Arthur. Dá um churrasco. Churrasco? Uhum. Oi, Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. É tur, né? Que nós te chamamos, né, tur? Fala oi. Fala oi aqui pro pessoal. Fala oi. Dá tchau. Dá tchau. Tá com vergonha? Dá tchau, Arthur. Esse daqui é o Arthur. Filha aqui da minha vizinha. E essa daqui é a Lívia. Minha cliente e minha vizinha também, né, Lívia? Obrigado, Lívia. Deus abençoe. Sua mãe tá lá? Tá. Ela fez cafezinho hoje? Uhum. Tá bom. Daqueles menores. Ó, do jeito que eu gosto, hein? Tchau, Arthur. Tchau, tchau. Obrigada, Deus abençoa. Então, meus amores, voltando aqui. Aí, chiclete 10 centavos, fósforo 50 centavos. O pirulitinho pequenininho aqui eu revendo a 10. Tem muita boa saída aqui. Esse daqui é um pouquinho maior, vou revender a 25 centavos. A goma aqui a 75 centavos. E essa gominha aqui de saquinho da Docille, 50 centavos, tá? O Frigels aqui eu revendo a 1 real. Tem muita boa saída. Então, ficou organizado assim. E aqui as criançadas já sabem, né? Que chegou. E o resto do salgadinho eu coloquei ali em cima. Preciso repor mais molho também, que eu tô com poucas unidades. Ó. Aí. Então, as crianças já sabem, né? Porque eu aviso eles também que chegou as coisas. E como eu tenho a maioria daqui dos meus vizinhos nas minhas redes sociais, né? Eu faço vídeo falando de comprinhas lá. Coloco os stories, sabe? Eles veem que chegou. Então, eles vêm. Graças a Deus. Então, é isso. Aí eu vou ver o que eu faço com a outra partilheira. Colocar aqui pra tirar um pouco desse aperto, né? Porque agora eu preciso comprar algumas coisinhas para a marciaria mesmo, né? Dar uma organizada melhor, porque tá tudo muito apertadinho. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa seu like. Se você for novo aqui, te convido a se inscrever no meu canal. Pra ajudar aqui a nossa família a crescer. Bom, gente. O dia aqui tá muito lindo. Essas coisas aqui, ó. Que é a cadeira de barbeiro. Eles vão vir tá buscando, né? Porque agora a gente mudou de fase. O novo decreto que saiu na sexta-feira. Passou a gente pra fase laranja. Tanto é que as aulas aqui vão voltar. Sabe? As crianças vão estudar cinco alunos um dia, uma semana sim. Depois duas semanas não. Depois acompanha em casa. A escola do Iago não voltou. Tá? Vai ser atividade em casa. Agora do Otávio voltou. Tá? E vai ser cinco alunos só por sala. E eles vão estudar, por exemplo, dia 8 ao dia 12. E depois só voltam no final do mês. Sabe? Cada cinco alunos vai ser uma turminha diferente. Vai ser numa semana. E assim estão seguindo. Aí lá na escola também tem todos os álcools, sabe? Eles vão ter que manter a distância. Vão ter que usar máscara e tal. Tudo certinho. Aqui a minha graminha como tá linda. Olha, gente. Tá um ventinho. Um vento, apesar do céu, tá limpinho. Sabe? Azuzinho, azulzinho, azulzinho. Mas desde ontem à noite tá ventando bastante. Ó. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Mas desde ontem à noite tá ventando bastante. Aí aqui minhas plantinhas. Olha que linda. Aqui a outra. Bonitinha. A gente vai ficando idosa, né? Vai gostando de plantas. E aqui é assim, ó. Olha o céu como tá lindo. Dei uma boa organizada na casa também, nesse domingo. Limpei tudo, lavei roupa. Adiantei bastante meu serviço. Glória a Deus, porque o tempo ajudou também. Ai, quero mostrar pra vocês mais um integrante novo aqui da família, gente. Que eu havia me esquecido. Vou mostrar pra vocês o Joaquim. Vocês vão amar ele. Ó, e aqui tá assim. Aí eu preciso estar organizando outra partilheira, né? Pra tá colocando aqui. Porque vai chegar meus produtos de limpeza também, né? Senão vai ficar tudo muito apertado, né? Aí eu vou ver se eu tiro. Do quarto das crianças ainda não tem como eu tirar a partilheira de lá. Porque tá com alguns brinquedos, livros deles, cadernos. Aí eu vou ver se eu tiro do fundo. Aí depois eu mostro pra vocês, no próximo vídeo. As mudanças. Até porque eu preciso comprar mais algumas coisas também, né? Que leite, ó. Vendeu bem também. Só tô com três unidades. Porque aqui, como a gente estava no decreto vermelho... Porque aqui na minha vizinhança, gente, eu vendo bem, né? Tudo que eles precisam, eles vêm aqui. Tanto é leite, suco, sal, essas coisas. Macarrão, molho, sabe? As crianças gostam de doce. E aqui, como tava na fase vermelha, eles tavam fechando cedo, né? A conveniência que tem aqui perto. Os bares não tavam nem abrindo. Então, o pessoal tava correndo tudo daqui. Mas tirando isso, que voltou ao normal também, eu continuo vendendo do mesmo jeito, tá? Porque, graças a Deus, o pessoal já tá bem acostumado aqui comigo. E eu preciso estar voltando na cidade, gente. Que eu sempre me esqueço quando eu vou lá. Que eu sempre vou correndo, né? No meu horário de almoço. Comprando as letrinhas. Em... Como chama? Em EVA. Pra tá colocando aqui, ó. Mini mercearia, igual tinha, né? Porque como eu pintei aqui, as letrinhas que eu tirei, rasgou, sabe? Como o sol bate, né? Foi ressecando e tal. Aí eu fui tirar pra pintar aqui a parede. Acabou rasgando. Mas eu gosto muito de manter aqui, sabe? Escrito mini mercearia. Porque, às vezes, né? Um cliente novo que passa, viu, né? Fala, ai, ali em cima tem um negocinho que eu vi escrito ali. É uma mini mercearia. Porque da rua também, eles passando, eles conseguem ter um pouquinho da visão daqui, né? Mas tendo aqui, já dando uma deixa, uma dica, né? Posso conquistar até mais clientes novos, né? Porque quando tinha aqui, era muito bom. Aí, toda vez que eu vou na cidade, eu me esqueço. Mas preciso voltar lá urgentemente. Se essa semana eu conseguir ir na cidade, fazer isso. Porque toda vez eu vou correndo. Então é uma loucura. Então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês, apresentar pra vocês o Joaquim, gente. Bom, esses daqui vocês já conhecem, né? Que é a Tica e o Teco. Lindos, periquitinho. Que eu já apresentei pra vocês num vídeo anterior. Agora eu vou estar apresentando pra vocês o Joaquim. Novo integrante da família. Não sei se vocês vão conseguir ter uma boa visão. Ele é muito brabo, Joaquim. Porque até ele acostumar com a gente, né, Joaquim? Olha lá, ó. Ele fica brabo. Ele é uma calopsita. Ele é da... Branca, eu acho, se eu não me engano. Porque tem a branca e a prata, né? Eu não entendo muito bem. Pra eu estar explicando pra vocês. Mas esse é o novo integrante da família, o Joaquim. O Iago amou, gente. O Iago tá apaixonado por esses passarinhos. E ele se deixar ficar o dia inteiro, sabe? Com a gaiolinha do lado dele, né, Joaquim? Por que você tá brabo, amor? Não fica brabo, Pietro? Olha, ele é lindo. E o canto dele é lindo também, maravilhoso. Ele tá assim porque ele não acostumou, né? Muito com a gente. Até acostumar, né, Joaquim? Mas ele é lindo, ó. Agora a gente precisa encontrar mais uma calopsita pra fazer companhia pro Joaquim. A gente acha que é Joaquim, né? Porque não tem como saber o sexo. Aí a gente colocou esse nome. Ah, mas eu sou muito brabo. Eu sou muito brabo, mamãe. Eu sou muito brabo. Eu sou muito brabo. Eu sou muito brabo. Eu sou muito lindo e brabo. Aí ele fica fazendo esse barulhinho quando a gente chega perto. Aí depois a gente sai. Ele canta normal, né, Joaquim? Ai, eu sou muito brabo. Eu preciso acostumar com essa família nova aqui. Ai, ai. Não fica brabo, não. Não fica brabo, Joaquim. Canta. Canta pro pessoal ouvir você cantar. Canta. Canta, Joaquim. Fala parabéns pra você nessa data querida. Vai, Joaquim. Canta, Joaquim. Ai, não tá afim, não. Então esse é o novo entregante da família, o Joaquim, gente. A nossa calopsita é braba. Brabo. Né, Joaquim? Fala, eu sou muito brabo, mamãe. Eu sou muito brabo. Eu sou muito brabo. Com esse fete ligado na minha cara, eu sou muito brabo. E ela tá apaixonada por passarinho. Todo dia ele me prende um passarinho novo. Então é isso. Esse é o Joaquim. Então, meus amores, eu acho que essa partilheira que tá aqui, sabe? Umas baguncinhas, que essa cola, tapete, essas coisas, sabe? Produto de limpeza que eu uso pra lavar roupa. Essa daqui, eu acho que eu vou desocupar ela e voltar lá pra sala, né? Pra poder colocar mais coisas. Porque tá muito apertado. E tem no quarto dos meninos também, que é uma baguncinha deles lá, que é brinquedo, sabe? Livro, essas coisas. Aí, assim que eu conseguir fazer essa mudança, organizar essas coisas que tá aqui, colocar pra outro lugar, eu mostro pra vocês o resultado. Porque aqui, ó, tem muita bagunça. Muita baguncinha. Sim, é baguncinha mesmo. Aí, estou aqui na preparação do almoço já, preparando um arrozinho. Depois eu vou lavar a louça, dou uma organizada. Passei cera no chão também, ó. Ficou bem bonitinho, vermelhinho. Aí, depois eu vou deixar no final aqui um vídeo pra vocês da pequena organização aqui de casa. Foi muito serviço hoje. Então, é isso, meus amores, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É assim que chegar mais comprinhas. Eu fazer mais comprinhas, tá? Eu mostro tudo pra vocês. E muita gente aí no canal tá me perguntando se eu desisti da minha mercearia, se eu parei com a mercearia. Gente, jamais, tá? Não desisto. Quero muito crescer. Não vou desistir dela tão já. Por enquanto, eu tô conseguindo dar conta de tudo, né? No meu trabalho fora, da mercearia, da casa. E a gente consegue, tá? A gente consegue. As coisas que eu preciso comprar pra ela, eu vou no meu horário de almoço, ou eu vou no final de semana, sabe? Ou então, eu ligo lá, mando eles entregar quando não dá tempo de ir, quando tá muito corrido. Mas, gente, eu não desisti da minha mercearia. Não vou desistir. Minha intenção é crescer muito mais, né? Como eu sempre falo pra vocês, né? As coisas que eu coloco aqui na minha mercearia são coisas que eu sei que tem saído aqui pra mim, tá? Eu não fico investindo em coisas diferentes que eu sei que fica parado muito tempo, que não sai, que não vende, que eu acabo perdendo, acaba vencendo, sabe? E eu, às vezes, não dou conta de usar tudo. Então, eu coloco as coisas aqui que o pessoal sempre procura, sabe? Que é molho, maionese, amido de milho, fermento, óleo, sabe? Doces. Dou muita preferência pra doces porque é que as crianças vêm aqui e compram direto comigo. Vocês veem, né? Sempre eu mostro pra vocês e depois já tô fazendo outra comprinha. Porque, graças a Deus, vende muito bem e acaba muito rápido. Mioja aqui também sai muito bem, suco, sabe? Agora, aquelas coisas ali saem, mas demora. Que é feijão, fubá, né? Farinha, sal, macarrão, café, açúcar. Sai assim, né? Mas daquele jeito. Mas eu não desisti da minha merceria. Não vou desistir, sabe? É um sonho. Ela me ajudou muito até aqui. É... Conquistei bastante coisa, sabe? Tô aqui na luta, firme e forte. Faço o que eu posso na medida do possível. E, graças a Deus, até aqui tá dando tudo certo. Deus tá me abençoando até aqui. E, assim, gente, eu trabalho fora, né? Eu tenho aqui meu comércio em casa e ele não fica sozinho, tá? Porque até então eu tenho um filho adolescente, né? De 15 anos, que é super responsável, me ajuda muito. E sempre quando eu não tô aqui o pessoal compra, sabe? Com ele. As crianças vêm aqui e compram com ele. Até porque também meu filho conhece todo mundo dessa rua, sabe? Todo mundo conhece a gente. Então, é isso. É vida que segue, trabalho que segue e a gente vai firme e forte na luta. Desistir jamais! Então, vou deixar um grande beijo pra todos. Espero que todos vocês estejam bem e até o próximo vídeo. E, ó, não se esqueça, amiga que amiga, dá like nesse vídeo antes dele terminar, hein? Um beijo, um abraço e fui! Tchau, meus amores! Amor, já estava finalizando o vídeo aqui, editando pra poder mandar pro canal. Aí, o homem do produto, o Cristiano, veio aqui e me entregou meus produtos. Essa marca aqui, ó, é aqui da nossa cidade. Produto de ótima qualidade, gente, muito bom. Quem for aqui da cidade, super recomendo. Se quiser, depois passa o contato do Cristiano. Vocês vão lá lá. Todos os produtos são maravilhosos. Tanto o sabão líquido, desinfetante, aqui, boa, detergente. Eu super indico, ó. Então, deixa eu mostrar pra vocês. aí veio meu detergente, né? Só que eu não vou estar organizando agora, gente, porque... Aqui, minha água sanitária. A outra que eu tenho ali, ó, é verde. Agora, essa daqui veio branca, na garrafinha branca. É uma caixa também. E aqui, é desinfetante, tá? Ali, essa boa em pó líquido, é um verde que eu peguei pra mim e um desinfetante que eu peguei pra mim, usar aqui em casa. E esse daqui é um álcool, 70%, 5 litros, que eu peguei pra estar usando aqui em casa também. Pra mim, tá usando aqui, enchendo os potinhos, na limpeza de casa, sabe? Que eu sempre tô fazendo isso, gente, limpando a casa com álcool, toda vez que chego do serviço. Eu não paro um minuto, mas limpo tudo, sabe? Os videogames, até os videogames com as crianças brincam, geladeira, porta de banheiro, maçaneta, conector de luz, tudo eu passo álcool, sabe? Passo um pouquinho no chão também, jogo na cama com amaciante e assim vai. Então, eu resolvi pegar esse de 5 litros, gente, super em conta, 30 reais, super compensa, porque rende bastante, né? ainda mais agora, nesse momento, que a gente necessita usar bastante álcool, então eu peguei esse de 5 litros pra mim, tá? Esse daqui eu peguei pra mim tá usando aqui em casa, tá? Uso o meu, aqui de casa, que eu uso bastante, só virei a louca do álcool. Eu limpo até as comprinhas que eu faço. Eu já mostrei pra vocês, né? Então é isso, minhas comprinhas aqui de produtos chegou, não vou tá organizando agora, não vou mostrar pra vocês, porque eu já tô finalizando esse vídeo pra editar, pra poder mandar pra vocês logo, tá? Aí no próximo vídeo, quando a partilheira nova já estiver ali, né? Comprar mais coisinhas, aí eu mostro pra vocês como vai ficar a organização desses produtos que chegou, bonitinho, e outras coisas que eu quero tá comprando também. Então vim aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês que chegou, meus produtos, e aqui, gente, esses produtos, graças a Deus, eu vendo muito bem aqui pra minhas vizinhas, sabe? Direto, elas tão atrás, sai muito bem. E eu quero tá assim, tipo, sempre tá colocando, por exemplo, eu comprei agora esse, eu tenho detergente vermelho lá, né? Agora eu comprei esse, depois eu vou comprar uma caixa de neutro, e assim, até ter uma variedade boa. E com o desinfetante eu vou fazer a mesma coisa, né? Comprei primeiro esse, fardinho desse, de alecrim do campo, depois eu vou comprar um fardo de eucalipto, e assim eu vou mudando a minha gama, sabe? Tendo variedade de produtos, aí eu vou mostrando pra vocês. Então é isso, aí depois quando tiver tudo num lugar bonitinho, organizado, arrumadinho, limpo, sentar esse aperto, eu faço outro vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Aí eu faço um tourzinho bonitinho, completo, com a outra partilheira. Então é isso, só vim aqui rapidinho mesmo pra mostrar pra vocês meus produtos que chegou, tá? Aqui do comércio, e não vou tá colocando num lugar agora, aí fica pro próximo vídeo. E ó, deixa seu like, se você é novo aqui, te convido a se inscrever no meu canal, e amiga que é amiga, dá like nesse vídeo antes dele terminar. Um grande beijo a todos, espero que todos vocês estejam bem, e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, e fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri